Fala galera, Russell Player aqui, trazendo mais um vídeo para vocês, e dessa vez eu estou aqui com o jogo recém-lançado na Steam, na verdade a demo dele, que é o Prehistoric Kingdom, ou o Reino Prehistórico. Desenvolvido pela Shadow Raven Studios, ele é um jogo indie de simulação e estratégia, onde você faz o gerenciamento de um zoológico, estilo rollercoaster, ou Jurassic Park ou Parenteo Gênesis, que dá ao jogador todo aquele controle total sobre a criação de seus dinossauros em um parque temático totalmente inovador. Esta demo está free, obviamente, em acesso na Steam, então aproveita assim que verificar minha análise, ok? Se segura aí para o ritual padrão, vamos lá então, dá new game aqui e bora lá. Por enquanto a gente não vai ter muitas opções, já que é a demo, então a gente não tem muito o que esperar, além de verificar como é o gráfico, a animação dos dinossauros, como que eles se comportam em um ambiente, que tipo de itens a gente pode ter para construir, etc, etc. Mais ou menos é isso que serve a demonstração mesmo. Então a gente não tem que se preocupar agora, neste exato momento, com verificar sobre o que falta do jogo, quais os bugs, a gente pode só opinar, né? Quanto a isso. Vou colocar aqui o nome do parque, eu vou conhecidamente colocar The Jurassic Park. Eu tinha pensado nisso antes. Dá para escolher a dificuldade? Não, pelo que parece não ainda. Por enquanto só temos o modo normal, o modo campanha, o modo sandbox ainda não está liberado, muito menos as dificuldades. Então vamos aqui, só colocar o nome do parque e é isso aí, vamos dar start. Beleza, vamos procurar aqui então um lugar para a gente construir o parque. Deixa eu ver, acho que nessa planície aqui, será? É, acho que eu vou começar aqui então. Vamos lá. Aqui embaixo temos as opções então. Começamos com o cercadinho, que no caso por enquanto nós temos essas três. Eles vão liberar ainda o vidro e a música também. Então vamos utilizar isso aqui. Música aqui, interessante. Ok, vamos começar então com o cercado de pedra. Vamos lá. Só me afastar aqui. Vamos colocar aqui, ó. Ficou até bonitinho no cantinho aqui. Olha que legal, é tipo uma janela que você pode colocar aqui assim, ó. E colocando. Dá para colocar no parque inteiro ao redor. Eu vou deixar assim por enquanto. Opa. Aí eu vou colocar uma porta. Acho que fica melhor. Cadê a porta? É aqui, não é? O que é isso aqui? Vou aproveitar e testar, né? Ah, isso aqui é a cerca. Olha que legal. De metal ainda. Tá, construímos aqui essa parte então. Nós temos as janelinhas aqui. Por enquanto eu não sei bem o que a gente pode... Eu não joguei muito, na verdade eu joguei bem pouco. Só para ver como é que era o início. Então, muita coisa aqui eu vou descobrir com vocês. Vamos olhar aqui então. Próximo, deixa eu ver. Provavelmente é o estábulo onde a gente pode criar os dinossauros. Acredito eu. Shelter, é. Não tem outro lugar aqui? Isso aqui então é para construir os dinossauros. Vamos colocar aqui, ó. Bem no cantinho aqui. Pronto. Olha que legal. Está construindo. Vamos lá então. Vamos pegar outra coisa aqui que a gente pode fazer mais. Bom, como a gente vai construir, criar carnívoros, né? Gerar carnívoros. Vamos então colocar aqui a comida para eles. Acho que eu vou colocar bem aqui, ó. Uma aqui. Outra aqui. E mais uma aqui. Aqui. Tá, vamos para herbívoros. Tá, tá. Beleza. É para herbívoros então. Vou colocar aqui um. Para não deixar tão perto dos carnívoros, né? Vou deixar outro aqui. Outro aqui. Eu vou deixar junto porque como é a demo, é só para demonstrar, né? Então, vamos colocar aqui, né? Aqui é a água. Beleza. Ah, achei que aquilo ali era água. Eu não tinha olhado bem. Vamos colocar aqui então. Colocar água aqui e aqui. Ok. Vamos ver o que a gente pode construir mais. Colocar isso aqui já também. Espera aí. Vamos encher o nosso parque aqui, pessoal. Colocar um monte de coisa. Vou botar isso aqui, ó. Aí. Pronto. Tá sendo construído agora. Vamos ver se a gente já pode construir alguma coisa aqui, ó. Bom, por enquanto ele tá sem energia. Então, como é que a gente vai fazer funcionar? Se tá dizendo que tá sem energia e aqui tá sem água. É muito simples, pessoal. Primeiro, pra água, a gente coloca esta partezinha aqui. Aí tem que colocar perto de um riozinho. Senão, não vai dar certo. É basicamente pra encher ali as nossas reservas, nossos estabelecimentos. Vou colocar outro aqui. Outro aqui. E aqui. Perfeito, ó. Temos quatro agora. Agora, pra gente ter energia, porque aqui falta energia, né? A gente precisa desse catavento aqui gigante. Então, vamos colocar aqui, ó. Me encher. Colocar um monte. Tá ficando bonito o parque, ó. Este mini parque, né? Pra falar a verdade. Vamos colocar aqui, deixa eu ver. Transporte. Colocar um transporte aqui do lado. Já vou colocar tudo agora. Porque daí, depois, a gente vai testando pra que serve cada coisa. Beleza? Vou colocar um aqui, ó. Esta estradinha. Vamos lá. Colocar a estradinha aqui. Aqui são as rotas, né? Que a gente pode construir. Tanto a de pedra, quanto a de madeira. Deixa eu ver o que a gente pode colocar mais de utensílios e acessórios aqui. Vamos ver. Vamos colocar este aqui, ó. Que é a luz. Que a gente vai precisar também. Aqui, ó. Perfeito. Vou colocar mais um aqui. Mais um aqui. E pronto. Agora um bem no cantinho aqui, ó. Não sei se eu vou fazer em todos. Acho que não preciso. Perfeito. Vamos ver se a gente já pode... Ó, a gente já pode construir aqui os nossos dinossauros. Por enquanto, nós temos aqui o nosso... Ó, dá pra construir a idade dele. Que legal, galera. Olha. Que massa. Não, muito legal. E aqui, o mais interessante é que já mostra do lado o tamanho do dinossauro comparado ao humano. Eu acho legal pra a gente saber quais dinossauros a gente pode construir. Se é aqueles gigantes, aqueles grandões ou os pequenininhos, no caso. Vamos então fazer assim, ó. Vamos fazer uma família de galimimos já de início. Colocar o galimimos macho. Pequenininho. Aí depois um outro galimimos meio juvenil, só que fêmea. Vou mudar aqui a skin dele, que no caso é a pele, né. Vamos colocar essa aqui. Pronto, aí, ó. E vamos colocar mais um. Só que dessa vez, o macho pai. Depois algumas fêmeas aqui, ó. Com essa cor. Essa cor aqui. Aí, ó. Botar fêmea. A fêmea já é um pouquinho menor, você pode ver. Aí, ó. Vamos ver os galimimos, então. Vamos lá. A gente clica nele pra colocar no... Aqui no chão, né. E já temos o nosso primeiro dinossauro aqui, ó. Filhotinho galimimos. Vamos trazer outro aqui, ó. Colocar todos juntos. Ó aqui, galera. Os nossos primeiros dinossauros. Ó, o filhotinho tá acompanhando ali uma fêmea. Agora o filhotinho tá saindo. Se dispersou da fêmea. Tá indo. Ah, ó. Temos os nossos primeiros dinossauros, que é o galimimos. Já a água já tá cheia aqui, já tá tudo certinho. O que é isso aqui, aliás? Acho que era pra se alimentar mesmo. Os herbívoros se alimentarem. Vamos construir, então, um dinossauro, né. Agora, vamos pegar ele aqui, ó. Esse aqui é o dinossauro macho, adulto. Vamos colocar meio afastado dos galimimos. Aí, ó. Agora vamos pegar outro. Um dinossauro mais jovenzinho. Tipo uma família. Vamos fazer uma família. Só que com essa isquinha agora. Tirar no saldo o filhote. Aí, ó. Vou colocar junto do pai lá. Cadê o pai? Sumiu. Aqui, ó. Agora uma fêmea. Vamos lá. Deixa eu ver qual que a gente pode colocar. Temos um macho, uma fêmea e um filhotinho. Pra variar, o filhote já tá se afastando de novo. Olha. Olha, galera. O filhotinho. Bonito. Olha, ó. A fêmea e o macho andando juntos. Aí, só aperta espaço. Ele pausa. Dá pra tirar outras screenshots aqui, ó. Bem bonito. Vamos lá. Vamos fazer mais dinossauros aí. Não dá pra parar. Colocamos um Velociraptor. Agora vamos colocar uma fêmea. Só que trocar a skin. Essa vermelha é a mesma. Red. Bairon. Legal. Vamos ver aqui, ó. Agora uma fêmea. Tá. Já temos uma fêmea. Um macho. Agora um pequenininho. Esse aqui mesmo. Aí, ó. Pronto. Temos a nossa família de Velo agora. Ó. Colocado certinho ali. Vamos olhar. Olha. Que bonitinho. Esse aqui nem dá pra ver, ó. O tamanho dele. Quase tamanho da grama. Praticamente. É. A animação deles tá bem bonita. Só meio que... Acho que eles vão ter que arrumar o gráfico, ó. Tá andando que nem o Michael Jackson. Vamos andar pra cá, então. Vamos ver o que a gente pode encontrar. E vamos ver o que a gente pode fazer. Tem ainda outros dinossauros? Ah, tem o Triceratops aqui, ó. Vamos colocar isso aqui, então. Colocar pra cá. Colocar aqui. E colocar aqui. Você pode renomear também os dinossauros ali, como você bem entender. Tipo colocar um apelidinho neles. Se assim preferir. O dinossauro tá querendo pular o muro. Que isso? Não tem como controlar ele, infelizmente. Legal que o clima ficou dia e noite. De repente até a gente pode... Ter dia, noite, trovão. Como tem no Jurassic Park o Peritão Gênesis. Que, no caso, tem aquelas calamidades da natureza. Onde nós temos a tempestade, furacões. De repente até aqui tenha também. Vamos ver. Temos aqui os nossos carros, então. Vamos controlar uns já. Ó. Eita. Vamos dar uma passeadinha com ele. Não tem ninguém dirigindo, então deve ser automático. Vamos dar uma andada aqui, vamos ver. Eita, é rápido ainda, criança. Olha os drift que dá pra fazer. Deixa eu apertar ESC. E liberar aqui, ó. Uma passagem, vamos ver. Coloquei dois portões aqui, pessoal. Um ali de madeira e outro... Aqui de pedra. Vamos entrar. Eita, bate... É uma barbeira, né? Será que dá pra atropelar o... Eita, vai. Tá difícil de controlar esse carro. Vamos ver se dá pra atropelar. Eita, não deu nem dano. Atropelar aqui o filhote. Ó, o filhote cresceu, caraca. Vocês viram? Da hora. Corre pra cá. Vamos ver se a gente atropela... É só pra testar, galera. Só pra testar. Vamos ver. Acho que não atropelou. A gente passou por cima. Ó, nem acontece nada. Na verdade, o carro fica todo destruído, como vocês podem ver. Vamos passar pra cá. Deixa eu ver. Dá uma volta. Pelo menos o carro, eu tô sentindo que tá difícil um pouco de controlar. Porém, ele tá muito bonito, ó. Bem modelado. E ainda, depois que é só arrumar o jeito dos controles mesmo. Parece que tá pesado. Mas fora isso, tá muito perfeito. Olha, você pode ver que ele vai ficar amassado quando você bate muito. Já tá todo quebrado aqui, porque eu bati em tudo. Vamos seguir aqui, ó. Eita. Quase atropelamos um dinossauro. Passar pra cá, ali, ó. Tirar o dinossauro já tá crescendo. Cada vez que a gente chegar perto dele, ele cresce. Já bate no muro. Caraca, tá tudo destruído o carro, já. Vamos ver se a gente pode fazer outro... Ó, vocês podem ver que eles deitaram aqui dentro. Provavelmente é o refúgio dos dinossauros aqui, ó. Não sei. Ou foi coincidência. Talvez. Mas tá aqui, ó. Uma casinha pros dinossauros já tem. Vamos estacionar. Tentar estacionar lá, então. Vamos lá. Vamos estacionar aqui, ó. Estacionei bem. Estacionei bem. Caraca. Vamos ver se tem alguma coisa pra construir a mais. Bom, já fizemos o transporte. Já fizemos as estradas. Por enquanto, em relação ao parque temático, não dá pra construir nada. Nem restaurante. Que, no caso, pode ser alguns outros acessórios que a gente pode colocar aqui, né? No ambiente do parque. No caso, vender utensílios, vender brinquedos, essas coisas. Aqui é só mais pra decoração mesmo. Deixa eu ver o que temos aqui. É. Por enquanto é isso. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe o seu like. Comentário e se inscrevam no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Se vocês quiserem aí que eu analise e jogue mais algum outro jogo aí de dinossauro, é só falar nos comentários, beleza? Então, até mais. Muito obrigado a todos e tchau!